Intimação por WhatsApp viola a prerrogativa da Defensoria Pública, segundo decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros do colegiado decidiram que a intimação por aplicativo de mensagens como o WhatsApp viola a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, porque impossibilita a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. A sexta turma entendeu que comodidades ou conveniências administrativas não podem se sobrepor às prerrogativas da Defensoria e ao devido processo legal. No caso julgado após a pronúncia de um réu acusado de homicídio, o juiz presidente do Tribunal do Júri decidiu, diante da necessidade de manifestação das partes, adotar uma medida excepcional considerando a proximidade da sessão. Com base em previsão da lei do processo eletrônico, foi ordenado o contato direto com os defensores e promotores envolvidos no processo, utilizando meios mais rápidos, como telefone e aplicativos de mensagem, para agilizar a comunicação e garantir que a contagem dos prazos processuais fosse iniciada de imediato. A defesa ajuizou no Tribunal de Justiça do Paraná a ação de correição parcial, mas o pedido foi indeferido. O relator do recurso no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou a importância do trabalho da Defensoria Pública e das prerrogativas da instituição, entre elas a de receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa. O ministro apontou que o juízo de primeiro grau desrespeitou essa prerrogativa ao determinar que a Defensoria fosse intimada pelo WhatsApp. Seguindo este entendimento, a sexta turma esclareceu que a flexibilização da norma sobre intimações em situações de urgência descrita na Lei do Processo Eletrônico não elimina a obrigatoriedade de observância das prerrogativas da Defensoria.